Olá, boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na manhã deste sábado, uma comerciante foi estuprada no Mauazinho, zona leste da capital. Ela retornava para casa depois de uma festa, quando o crime aconteceu. Ivanilde Pedrosa dos Santos tinha 52 anos. Segundo os familiares, ela passou a madrugada neste bar. Tudo aconteceu quando ela voltava para casa. O corpo de Ivanilde foi encontrado sem roupas nesta rua que é caminho da casa dela. Segundo as amigas da vítima, um homem a estuprou atrás desta carreta por volta das 5 horas da manhã. Ele viu que ele estava abusando ela e deixaram de mão, viu ela, deixaram de mão, como uma vez a pessoa vê o outro e deixa de mão. Aí passou. Aí depois de passar de novo, estava fazendo a mesma coisa. Aí quando eles foram para ali, aí viu ele ali no canto. Quando ele voltou, que viu que era ela, focou o celular dele. Ele correu atrás dele, só que não pegou mais não. A suspeita é que ela tenha morrido por causa dos ferimentos na cabeça, porque o suspeito bateu várias vezes. Ao lado do corpo foram encontradas as roupas e a prótese dentária da vítima e ainda a cueca dele. Nenhum pertence de Ivanilde foi roubado. Ela não andava com o celular, nem... Acho que ela andava com o dinheiro da merenda dela, que ela tem uma banca de merenda. Ela vende merenda e ela era uma boa pessoa. Não tinha... Assim, ela bebia a cervejinha dela, mas não tinha briga com ninguém, não. Segundo os moradores, as carretas paradas no bairro causam perigo, porque já houve vários estupros e assaltos atrás delas. Muita gente se esconde aqui atrás. Fora de hora, a gente passando aqui, a gente não sabe quem está aqui atrás, quem deixa de estar, porque é tudo escuro. Até porque aqui é tudo escuro. Revoltados com a morte da comerciante, os moradores do local incendiaram as carretas no fim da tarde de hoje. Esse caso entra para mais uma estatística de mulheres vítimas de estupro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em 2016, mais de 600 mulheres foram estupradas em Manaus. Este ano, quase 250. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas apresentou o Centro de Divulgações das Eleições 2017. A meta é dar apoio ao trabalho da imprensa. Autoridades civis e militares estiveram presentes na solenidade. O centro, que já está equipado, vai receber amanhã os profissionais de imprensa de todo o Amazonas para divulgações de notícias sobre as eleições suplementares deste ano. Onde a imprensa vai estar trabalhando aqui no domingo, inclusive nós, da TV em Tempo, estaremos transmitindo ao vivo, né? Vocês estarão trabalhando aqui, num ambiente muito bom, num ambiente de primeira qualidade, para que a gente possa transmitir com tranquilidade. Na ocasião, autoridades de segurança foram homenageadas com placas comemorativas aos trabalhos desempenhados nesse pleito. O general Antônio Mioto, comandante do CMA, destacou que o Exército vai enviar 3.701 homens para a segurança dessas eleições. Em Manaus, são 1.800. Quatro aeronaves, mais de 300 viaturas, mais de 90 embarcações atuando em mais de 20 municípios, principalmente em locais de difícil acesso. Nós temos aí também locais que a tropa está se deslocando, por exemplo, pela PR-307, que tivemos que consertar pontos precárias, as estradas em caráter muito precário, mas vamos cumprir a missão. A votação ocorre neste domingo, das 8 da manhã, até às 5 horas da tarde. No interior do Estado, já está tudo pronto para as eleições suplementares deste domingo. Parintins, hoje, é um dos maiores colégios eleitorais do Estado do Amazonas. Tem 64.053 eleitores. Na zona rural, votam 16.209 eleitores. A zona rural tem 61 secções eleitorais e 36 locais de votação. Na zona urbana, votam 47.164 eleitores. A zona urbana tem 164 secções eleitorais e 25 locais de votação. Antônia Pontes trabalha a quatro eleições como presidente da sessão eleitoral que funciona na Escola Aderso de Menezes, no bairro da Francesa, na zona oeste da cidade. A quatro eleições, eu venho trabalhando aqui junto com o cartório eleitoral, onde nós temos todos um treinamento, uma articulação com o seu Mariano, que nos prepara para este ato de cidadania. Na zona rural, a comunidade de Vila Amazônia, distante 30 minutos de barco da sede do município, tem o maior número de eleitores, 1.900. O Colégio Dom Gino Malvestiu, situado na Avenida Genibentes, no bairro Paulo Correia, na zona leste da cidade de Parintins, é o colégio que tem o maior número de eleitores. Aqui vão votar amanhã 4.523 eleitores, em 12 sessões eleitorais, que já estão inclusive instaladas, aguardando apenas o momento da votação. E nós também estamos ajudando, montando toda a estrutura para receber os dados e no mínimo tempo possível, depois das 17 horas de encerrada a votação, temos o resultado de Parintins divulgada para o TRE. Dos candidatos ao governo do estado, quatro visitaram Parintins. José Ricardo, do PT, Amazonino Mendes, do PDT, Eduardo Braga, do PMDB, e na manhã de hoje quem esteve na cidade foi a candidata do PP ao governo do estado, Rebeca Garcia. A votação em Parintins será aberta às 8 horas da manhã, direto do estúdio da TV em Tempo SBT, com uma mensagem do juiz Fábio César Olinto de Souza aos eleitores da ilha Tupinabarana. Aqui em Carreiro Castanho, município que fica a 100 quilômetros de Manaus, são esperados 19.925 eleitores a comparecerem às urnas no próximo domingo. Ao todo, serão 27 locais de votação espalhados pelo município em 83 sessões, sendo dessas 83, 9 sessões agregadas, onde 40 são na zona rural e 32 na zona urbana. 60 homens da Polícia Militar que vieram de Manaus também prestarão auxílio no dia da votação. Além de 10 PMs também aqui do município que estarão prestando serviço neste dia. Na manhã deste sábado, as urnas foram transportadas para a zona rural de Presidente Figueiredo. 162 pessoas irão trabalhar nesta eleição. Uma portaria divulgada pelo TRE determina que a lei seca começa a vigorar a partir das 22 horas de hoje aqui no município. E vamos traçar as metas aí para coibir os ilícitos eleitorais, os crimes eleitorais também, e verificar se conseguir fazer o melhor possível para o município. Presidente Figueiredo, 21.462 pessoas estão aptas a votar. 98 urnas estão distribuídas nas 46 sessões. Quatro locais de votação serão na zona rural e nove na zona urbana. A segurança do pleito irá contar com o apoio do Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civil e Militar, além da Guarda Municipal. O Exército veio para dar apoio. Nós mandamos o Exército para a zona rural, já levando as urnas hoje, já, sábado, né? Para adiantar, para montar os locais de votação. O TRE disponibilizou transporte gratuito para os eleitores que moram na zona rural, mas votam na sede do município. A Polícia Rodoviária Federal irá intensificar as fiscalizações ao longo da BR-174. E há poucas horas da eleição suplementar aqui em Manaus, os eleitores já se preparam para a votação, dessa vez sem ônibus gratuito e com mudança de horário na Lei Seca. Estamos a menos de 24 horas das eleições. E o que o eleitor espera do novo governador? Escolher uma pessoa que não maltrata as pessoas, né? Apesar do momento conturbado da política aqui do Estado, muitos eleitores devem ir às urnas. A senhora vai às urnas? Vou. Eu vou fazer a minha parte, vou votar, exercer a minha função de eleitor. O primeiro turno das eleições suplementares para o governo do Estado do Amazonas será amanhã. Mais de 2 milhões de eleitores dos 62 municípios daqui do Amazonas vão decidir o futuro governador para um mandato tampão. O detalhe é que, desta vez, aqui na capital, diferente dos outros pleitos, o transporte coletivo será cobrado. É que desde as últimas eleições, o eleitor passou a votar mais próximo de casa. Para votar, basta levar um documento original com foto. E um detalhe, a lei seca, desta vez, começa a valer a partir das 2 horas da manhã de domingo. Já está quase tudo certo. No interior, as urnas já chegaram aos colégios eleitorais e as tropas federais também já estão instaladas. Hoje, aqui na capital, o TRE cumpriu o último compromisso do calendário, o sorteio de urnas que serão substituídas. Duas aqui em Manaus e uma em Rio Preto da Eva. Nós iremos buscar essa urna, trazer para a votação paralela aqui no TRE e substituir por outra urna eletrônica. Há 10 dias, membros de partidos e alunos da rede pública votaram a manuscrito, a moda antiga. Ao todo, foram 1.500 votos. Eles vão ser repassados para as urnas substituídas. Mas não serão contabilizados para a eleição. Será apenas um teste para certificar que a votação na urna eletrônica é mesmo segura. Esse evento é justamente para demonstrar a confiabilidade da urna eletrônica. É uma auditagem no sistema justamente para comprovar que a urna eletrônica tem 20 anos. Ela é uma urna eletrônica que nunca foi fraudada. As urnas sorteadas devem ser substituídas ainda hoje. Um aplicativo desenvolvido para pessoas surdas pretende auxiliar na compra de medicamentos em drogarias aqui na capital. Agora o cliente com problemas auditivos vai poder comprar e pagar os produtos com mais facilidade. Ele só precisa fazer o gesto em libras que a ferramenta traduz tudo. Quanto custa? Quem desenvolveu Júlia foi este professor manauense. A ideia é poder, de uma certa forma, diminuir essa distância de acessibilidade que o surdo tem hoje na sociedade. E o grande exemplo é esse que nós estamos tendo hoje aqui na Santo Remédio. Para que dê a ele a liberdade de chegar aqui, ele vai pegar um produto, ele vai ler o código de barra do produto através do smartphone do Júlia para saber todas as características que é o produto, o preço, etc. O aplicativo já funciona em outros lugares do Brasil e mais de 2 mil pessoas usam. Mas o projeto chegou agora em Manaus e 54 drogarias começaram a atender com a ferramenta. E nos sentimos honrados de sermos o projeto piloto no projeto Júlia e em dar essa acessibilidade aos surdos, de estar usando essa ferramenta, de se comunicar dentro de uma de nossas 54 lojas. O aplicativo é grátis e pode ser baixado em qualquer smartphone. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto